Oi, pessoal! Atendendo a pedidos, hoje eu vou falar sobre algumas opções de tratamento e terapias interessantes que você deve considerar para o tratamento do autismo. Vamos falar das terapias mais conhecidas, mas apresentar também algumas menos conhecidas, mas que podem ter um efeito muito positivo na vida da pessoa com autismo. Se interessou pelo assunto? Então, se você já for inscrito aqui no canal, deixa sua curtida. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Rafael Manes e esse aqui é o Mamãe Tagarela. Então, pessoal, a gente sabe que autismo não tem cura. Eu vivo falando isso, né? Mas existem tratamentos que podem ajudar muito as pessoas autistas a funcionarem melhor, de uma maneira mais equilibrada e com menos sofrimento para ela mesma. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de terapia utilizadas para tratar o transtorno do espectro autista. Eu não vou entrar muito a fundo em cada uma delas, senão o vídeo vai ficar com mais de uma hora. A minha ideia é apresentar para você algumas ideias sobre cada tipo de tratamento e servir como um ponto de início de pesquisa para você entender um pouco sobre cada uma delas, ver com o qual você se identifica e, no futuro, te levar a procurar mais informações sobre um desses tipos de tratamento. Então, vamos lá. 1. Terapia ocupacional. Uma das primeiras opções de tratamento para autismo de autofuncionamento é a terapia ocupacional. O terapeuta ocupacional vai ajudar a desenvolver habilidades motoras finas e atividades da vida diária. E a terapia ocupacional é muito direcionada às necessidades específicas da pessoa, para ajudar a pessoa a funcionar melhor nas coisas que ela tem que fazer no dia a dia. A gente tem um vídeo falando sobre os profissionais envolvidos no tratamento do autismo, com mais detalhes e explicações sobre cada uma delas. Eu vou colocar o link no card aqui em cima e na descrição desse vídeo para você ter um pouco mais de informação. 2. Fonoaudiologia. Então, outra terapia bastante importante é a fono. O fonoaudiólogo pode ajudar seu filho, ou você, se for o caso, a aprender a língua falada e também a desenvolver habilidades de comunicação não verbal. Por quê? Porque pode ser muito difícil para uma pessoa com autismo compreender os diferentes sinais de comunicação que os neurotípicos entendem. Estou falando dos gestos, expressões faciais e postura, por exemplo. Então, o fonoaudiólogo pode ajudar na melhora da comunicação em geral e não apenas na fala. 3. Terapia ABBA. Outra opção de tratamento que eu quero falar para vocês é a terapia ABBA. A sigla ABBA vem do inglês Applied Behavior Analysis, que significa a análise de comportamento aplicada. A terapia ABBA se concentra em técnicas que ajudam a guiar o aprendizado e trazer mudanças significativas e positivas no comportamento. Ela é uma terapia muito focada no comportamento e existem algumas críticas a ela. Alguns profissionais acreditam que seja uma terapia muito intensa e que pode ser traumatizante para as crianças, porque nós estamos forçando essas crianças a serem normais, em vez de valorizar e acolher as diferenças cognitivas dessas crianças. Por outro lado, a terapia ABBA é uma forma de terapia altamente baseada em pesquisas que mostram grandes resultados e grandes melhoras. Então, não descarte completamente a terapia ABBA até você entender como ela funciona. E, se você achar que é a escolha certa para você ou o seu filho, busque mais informações e siga adiante. Número 4. Terapia de habilidades sociais. Outra opção de tratamento interessante, mas bem menos conhecida, são as aulas de habilidades sociais ou terapia de habilidades sociais em grupo. Esse tipo de tratamento oferece uma oportunidade para crianças com autismo praticarem habilidades sociais uns com os outros. Então, todas essas coisas que eles aprendem nos outros tipos de terapia que eles frequentam, eles podem experimentar aquilo que aprendem e podem ver o que é que funciona e o que é que não funciona para eles. Eles podem ver de que maneira eles conseguem aplicar aquilo e quais são as consequências daquilo que eles estão aprendendo. Número 5. Psicoterapia. Outra alternativa de tratamento é a psicoterapia. A psicoterapia usa uma variedade de técnicas para ajudar crianças que sofram de ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo ou outros fatores psiquiátricos e comorbidades que podem causar problemas na vida da criança autista. Número 6. Deer Floor Time. Uma outra opção de tratamento é a terapia chamada Deer Floor Time. As atividades Floor Time partem da ideia de que algumas crianças têm dificuldades de atingir certos marcos do desenvolvimento e que elas podem ser ajudadas a alcançar esses marcos pelo uso de atividades e interações estruturadas com um adulto, geralmente os pais. Ou seja, nós pais podemos ajudar nossos filhos, indo ao encontro deles, no nível deles, no nível que eles estão, para expandir os seus círculos de comunicação e melhorar a qualidade das interações com outras pessoas. A terapia Floor Time é personalizada para as necessidades da criança e da família dela. Ela ainda é um tipo de terapia relativamente novo e não tem ainda evidências suficientes em forma de pesquisas comprovando a sua eficácia. Mas é uma opção de tratamento interessante e que você deve considerar. Número 7. Terapia RDI. A próxima opção de tratamento é chamada de Terapia RDI, Relationship Development Intervention Therapy, que significa Terapia de Intervenção no Desenvolvimento do Relacionamento. É um tratamento comportamental de base familiar projetado para tratar os principais sintomas do autismo, levando em consideração todas as perspectivas, levando em consideração como lidar com mudanças e integrando informações de várias fontes, como luz e som. Ela pode ajudar as pessoas no espectro a gerenciar melhor as sensações do dia a dia que sejam muito intensas, como música muito alta, ou um ambiente com muita gente, muito barulho. Coisas que, para pessoas neurotípicas, são corriqueiras, como um passeio no shopping ou uma festa em casa. Essa terapia ajuda a pessoa a se preparar melhor para essas situações e oferece um ambiente para se praticar essas estratégias. Número 8, terapia com PEC. A próxima opção de terapia é terapia com PEC, ou seja, usando sistemas de comunicação por troca de imagens. Ela é usada com crianças autistas não verbais para ajudá-las a aprender a se comunicar sem palavras, para que elas possam fazer escolhas e comunicar as suas necessidades de forma mais eficiente. E isso tem um efeito positivo muito grande na vida da criança. Conseguir se expressar e ser entendida pelo outro diminui muito as frustrações e melhora a qualidade de vida. Número 9, terapia aquática. Então, outra opção de tratamento é a terapia aquática. Isso mesmo, usar a natação como uma forma terapêutica pode aumentar a eficácia de todas as outras formas de tratamento. A criança aprende e treina equilíbrio, coordenação, habilidades de comunicação e, ao mesmo tempo, está lidando com questões sensoriais e habilidades motoras. É um complemento bastante amplo e bastante completo. Número 10, equinoterapia. Algumas pessoas relatam que a equinoterapia é uma ótima opção para crianças com autismo. O relacionamento com cavalos supostamente ajuda as crianças a se concentrarem e ajuda na questão da transição de uma tarefa para outra de forma mais fácil e menos penosa. E que, além disso, favorece a socialização. O Eric, há algum tempo atrás, frequentou uma ONG chamada Inspire, em que ele teve equinoterapia. Foram poucas sessões e a gente não sabe exatamente qual foi o efeito que teve, mas ele já fez. Então, foi uma terapia que foi disponibilizada para ele dentro das terapias que aquela ONG oferecia no tratamento de crianças autistas. Um outro tipo de terapia é a ludoterapia, que ela é uma parte da psicoterapia. A ludoterapia tem um ambiente diferente, um ambiente preparado para crianças, com brinquedos, jogos, para que a criança se sinta mais à vontade e se sinta num ambiente favorável a mostrar os seus comportamentos. E o terapeuta, nesse caso, ele pode fazer o uso dos brinquedos, pelo uso de brincadeiras usando imaginação, brincadeiras criativas, uso de marionetes, uso de arte, uso de areia, uso de várias ferramentas ludoterapêuticas que favoreçam o tratamento. É como se fosse um tratar brincando, pelo ponto de vista, a criança está ali brincando, e o terapeuta está usando as várias formas de brincadeira para conseguir interagir com aquela criança e aplicar técnicas que ajudem a criança nas necessidades específicas que ela tenha. Então, pessoal, na verdade existem várias outras opções de tratamento disponíveis e você precisa ver as opções que estão disponíveis para você aonde você mora. E também aquelas que são financeiramente acessíveis, porque, infelizmente, a gente sabe que acaba tendo um custo alto no final do mês então não dá para fazer todas. Mesmo que dinheiro não seja um problema, como que você vai arrumar tempo também para encaixar todas essas terapias na rotina da criança? Mesmo porque a criança precisa do tempo dela para brincar, para estudar, não pode ficar só fazendo terapia. Então a gente tem que pesar o custo-benefício de cada uma dessas terapias, entender um pouco mais como elas funcionam e fazer uma escolha mais embasada em informação e conhecimento. O mais importante é encontrar o tipo de terapia que vai ser melhor para o seu filho ou para a sua filha e para você. Alguns tratamentos são mais embasados em pesquisas ou em teorias mais fortes e outros nem tanto. Uns tratamentos vão receber mais críticas do que outros. Mas, se a escolha que você fizer não der certo, você pode tentar outro tipo de tratamento e tudo bem. Você sabe que cada pessoa é diferente e vai ser assim também no espectro autista. Não existem duas crianças iguais com as mesmas dificuldades e com as mesmas necessidades. Então o primeiro passo é ouvir e entender como é a experiência para essa pessoa, como é a experiência do seu filho com o mundo e a partir daí pensar nas formas terapêuticas que você pode usar para melhorar a vida dele ou dela. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram, deixe uma curtida aí embaixo, se inscreve no canal que isso ajuda muito a gente. Tá bom? Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!